Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aí com vocês, começando mais um na folga. Os ferretes estão, que eles estão loucos. Né, Bobinho? Você tá doido mesmo? Oi, Bobinho. Vem cá. Vem cá. Vem tomar sol. Aí eu deixo aqui a sacada aberta pra eles virem tomar sol. Vem, Bobinho. Vem, Bobinho. Vem, Bobinho. Vem, Bobinho, seu peguiça. Vem cá. Ah, Bobinho, bonito. Fala, eu tô tomando sol, gente. Tô tomando sol. Cadê tua irmã? Cadê Yuquina? Tá fazendo arte, com certeza. Yuquina, vem cá. Vem. 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 Vai pra fora. Vai pra fora, vem cá. Vai lá pra fora. É danada demais. Aí fica assim, eu solto eles. Meu, parece que eles ficam meio que... Possuídos, entendeu? Aí um corre pra lá, outro corre pra lá. Imagina quando eu tinha seis. Era muito louco. Olha aqui. O pior é que eu vou pra cima dela pra pegar ela lá. Sai correndo, sai vazado. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu tenho um compromisso. Aí eu vou levar vocês também lá pra vocês verem o que eu vou fazer. Aí depois eu vou gravando conforme for o dia aí pra vocês. Tá bom? E é isso, já vai deixando seu like, não é inscrito no canal, se inscreva e tudo isso. E é nóis. Começando na folga em 3, 2, 1... Então, pessoal, agora são uma hora e... Deixa eu ver aqui. Uma hora e 12 minutos da tarde. Eu tô saindo agora. Eu tô indo em um lugar que me convidaram, né? A Erika Tanaka me convidou. Falou, Marcio, vem aqui que eu quero te mostrar o que eu faço. Ela faz, tipo... Ela tem um instituto de beleza. Ela é Erika Tanaka Beauty Institute. Nossa, falando inglês, hein? Aí eu vou lá que ela me ofereceu um tratamento facial, né? Porque, querendo ou não, se você for ver, eu tenho marcas de espinha, né? Marcas de adolescência, que toda adolescente tem. Eu não tinha... Eu ficava apertando a espinha e ficou marcado. Tem um monte de cicatriz. Aí ela vai fazer um tratamento lá especial pra ver, né? Mostrar certinho e tudo mais. Vamos lá e mostrar também o lugar que ela atende lá, o instituto de beleza, tá bom? E aqui em Uro, aqui pertinho, aqui de casa. Aqui, tá vendo, dá uns 20 minutos daqui. Aí depois, eu não sei se vou no mercado, vou comer alguma coisa e tudo mais. Beleza? E é isso. Vamos lá, então. Galera, olha o sol bonitão que tá hoje, né? Hoje é amanhã só, tá? Porque quarta, quinta parece que vai fazer sol também. Você tá meio que... O tempo tá meio assim. Aí na sexta, sábado e domingo, chuva. Aí eu vou aproveitar alguma coisa. Às vezes, dá pra ir a algum lugar também. Eu acho que não vai dar, né? Eu vou fazer as coisinhas lá. Vou lá no... Fazer o tratamento. Não sei quanto tempo também vai demorar, né? E... É nóis. Vamos lá. Mas o tempo tá bonito. Tá show demais. Então, pessoal, já cheguei, ó. Eu tô aqui, ó. Erika Tanaka Beauty Institute. Beleza? Vamos lá entrar. E ver o que a gente vai fazer de tratamento facial. E aí, pessoal? Eu esqueci de gravar, porque a gente entrou conversando. Já foi feito já o procedimento hoje. Eu tô aqui na Erika Tanaka. Entendeu? Aí, eu vou mostrar ela primeiro. Apresentar. Aqui é a Erika. Tá? O que foi feito hoje, Erika, no meu rosto? É, nós fizemos o pili natural, né? Que ele é mais conhecido como pili rosa de mer. Ele é um pili israelense. Então, ele é um pili totalmente natural. Que ele é a base de silicato de corais. Então, a gente fez no março. Mas, quem pode fazer? Quem não tem alergia a derivados de peixe, né? A qualquer tipo de frutos do mar, né? Gestante, lactante. Então, não tem problema nenhum. E hoje, vamos agora esperar o resultado, né? Eu espero o resultado. Eu devia ter gravado antes ou depois. Ela tirou foto. Aí, depois, você manda pra mim? Sim, manda. Aí, eu coloco no Instagram. E, além disso, ela faz outras coisas aqui também, né? Tem outros procedimentos também. De micropigmentação, limpeza de pele. Tratamentos faciais, em geral, né? Aquela, como fala? Aquele lifting da pálpebra, né? Sem cirurgia. Extensão de cílios. Nossa, depilação. Vários procedimentos. Então, tem várias coisas. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dela. Quem quiser conhecer o trabalho e tudo certinho. No destaque tem, né? O que foi feito hoje, né? Tem, tem. Eu não gravei. No destaque tem. Se você quiser, você vai lá e procura certinho, tá? Obrigada, Erika. Eu que agradeço. E vamos ver depois o resultado. Como que vai ficar, tá bom? E é isso. Vamos seguir no vídeo aí. Então, galera. Já tô aqui em casa com a cara vermelha. Viu? Tá. Como foi feito o peeling, tá meio que, sabe? Latejando, né? Vontade de... Tá assim, ó. A pele tá assim, ó. Ela tem que ficar assim. Ela vai ter o processo de descamação, tudo certinho. Tem que cuidar, hidratar, tudo. Aí depois, no dia 15, eu vou voltar lá pra fazer uma... Vai fazer uma hidratação profunda. Aí vamos ver como que vai ficar a pele depois, beleza? E é isso. Eu só passei ali no mercado pra comprar umas coisinhas pra comer agora. Isso daqui, meu. Isso daqui é muito gostoso, ó. Sabe, no Brasil tem o mandiopan. Mesma coisa. Um golzinho. E é da província de Kumamoto, ó. Tá vendo esse ursinho que tá aqui? Aqui, ó. Daqui dá pra ver melhor. É de lá, tá? Daqui é o mascote da província. Aí eu peguei isso só pra comer. Não, eu peguei isso pra comer, né? Aí eu peguei isso daqui, ó. Uns anéis de lula. E eu peguei também um... Um tcharranzinho pra comer aqui agora. Tá? Aí eu vou ficar aqui de boa em casa. Ver o que eu tenho que fazer. Ver se eu consigo a gente começar a editar o vídeo. Gravar vídeo nenhum que não vai dar. Porque com essa cara vermelha, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu vou começar a editar esse vídeo já pra deixar adiantado. Entendeu? O esquema. E eu vou comer isso daqui então aqui agora. Beleza? E é nóis. Aí eu volto quando der. O que que você quer? Você quer comer o microfone, é? Quer comer o microfone? Quer comer o microfone? Não é pra comer o microfone? Então é isso, gente. Eu tô com uma participação especial aqui hoje. Né, Lulu? Vem cá. Vem cá, Lulução. Fala onde a gente vai hoje. Fala onde a gente vai cortar o cabelinho. Fala onde a gente vai tomar banho hoje. Ela tá vindo no microfone aqui. É aquele peludinho, né? Você vai comer, é? Vai morder? Tá mordendo. Aí, meu, mas tá uma chuva do caramba, gente. Tá muita chuva hoje. Não para de chover. Aí eu vou levar ela agora. Né, pra ela tomar banho. Fazer a tosa que ela tem que fazer todo mês. Aí depois a gente vê o que que eu vou fazer. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Minha pele tá toda descamando aqui por causa do peeling. Aí eu tive que passar um creminho tudo aqui. escamando bastante, tá bom? E é isso. Aí mais tarde eu volto de algum lugar aí pra vocês. Vamos comer? Parei aqui no Burger King e vou pedir esse Shrimp Spice Ugly Beef Burger. Vamos lá, então? Aí aqui tá, gente. Esse daqui é o o lanche, né? O Ugly Shrimp Spice Burger. Aí eu peguei esse daqui que eu comprei pelo aplicativo, né? Do Burger King, que tem um cupom. Olha o valor normal, quanto que é? R$1.190. É com desconto aqui do cupom. Sai por R$890,00, beleza? Vamos abrir aqui e ver como que é esse hamburgão. só dar uma olhando aqui, ó. Esse camarãozão tá em cima, né? Vamos comer. Vamos comer, então, aqui, galera, esse lanche. O Ugly Burger de camarão e apimentado, né? Vamos ver se vai tá muito apimentado, não? Se você for ver, ele é mó feião mesmo, né? Essa casquinha aqui é com o pão dele que é com o queijo por cima. Essa casquinha, essa crosta. Ele não é tão apimentado, não. Esse aqui, essa aí, vai ser mais, não é mesmo? Gostoso. Pior que essa combinação camarão e hambúrguer, viu? Funciona muito, muito. E esse pãozinho aqui dá toda a diferença, viu? Vamos acabar de comer aqui. E tá demais. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Já estamos na sexta-feira. Hoje é dia 7. São quase que 3 horas da tarde. O tempo tá daquele, né? Tá chovendo agora, tudo mais. Ontem eu não gravei nada. Ontem tava um dia bonito. Da hora. Mas eu fiquei em casa. Não fiz nada, sabe? Não tô fazendo nada, na verdade, entendeu? Mas é mal. Eu vou sair pra comer alguma coisa. Volto e... E é isso, tá? Hoje que eu resolvi sair e gravar pra vocês, que eu tenho um monte de reciclado pra jogar. Vou passar pra jogar agora. E eu tô com vontade. Falei, o que que eu vou comer hoje? Sabe? Tô já pegando bem todo o mercado. Que é aqui perto de casa e tudo. Deixa eu ir lá comer alguma coisa que faz tempo que eu não compro. Aí eu tô indo lá no Yaknik. Não sei nem se tá aberto agora, né? Vamos ver como se vai tá aberto ou não. Eu pego e vou lá e eu mostro pra vocês, beleza? Aí eu passo no mercado. Jogo os pets que eu tenho que jogar. Passo onde eu tenho que jogar o papelão também. E é assim. É o meu feriado. Pelo menos descansei bastante. Ia ser o que importa, não é verdade? Já tá acabando. Na segunda-feira eu já entro de noite. Vamos lá então? Comer um pouquinho que é bom demais, né? Ah, deu a amenizada. Parou de chover agora. Aí eu vou lá comer então. Vamos ver como vai tá. Comer. Agora são três horas da tarde. Tem que... Posso ficar até as quatro e meia, beleza? Eu vou lá comer então. Pegar a carne. Vamos aqui comer então. A carninha já tá aqui. Aí aqui eu peguei também um arrozinho, tcharram, batatinha e tem shirugurran também. Vamos comer aí então. Comentando aqui lá. E o legal que eu tô lendo também, eles estão fazendo uma série de recomendações, né? Tipo ali, quando você estiver fora da sua mesa, né? Quando você estiver pegando as coisas, você tem que usar máscara e também tem que usar luva, né? Luva eles fornecem o que tem pra gente. Beleza? Eu vou lá pegar mais. Vamos nessa então. Comer mais. É só mostrar o valor aqui, quanto que tá agora. Aqui tá, ó. 90 minutos, 1210, né? Mais o drink bar, ó, 260. Eu paguei 1470 por 90 minutos. Beleza? E é isso. Eu já tô finalizando aqui e agora eu tô indo ali no shopping. Tomar comigo? Eita, meu. Tá chovendo. É o chuvinha ruim da molinga, caramba. Vou lá agora então no shopping. Depois ia pra casa. Assistir alguma coisa, ficar lá de boa, comendo. O pior é que nessa, nesse feriadão, eu tirei férias também da academia. Só na semana que vem que eu vou começar de novo. Vista em guarda aí. Vamos lá então. Pessoal, já tô aqui no mercado. Só quero mostrar um negócio pra vocês que eu vi uns dias atrás, né? Mas isso é interessante mostrar aqui pra vocês. Isso aqui nada mais que é Oreo. Tá vendo que tá marcado original ali agora? Por quê? Porque a receita da Oreo aqui no Japão mudou. Antigamente a Oreo aqui tinha leite na composição. Entendeu? Diferentemente do resto do mundo. Agora aqui é normal. Daqui esse aí que tá em amarelo é a tabela de alergênicos, né? Aqui agora só tem trigo. Que é esse primeiro candio. Depois o outro é soja. Então eu quero dizer que a Oreo aqui no Japão agora também é, ou é, vamos dizer assim, acidentalmente vegano. Beleza? Pra quem que é intolerante à lactose, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Essa tá aqui também. Olha lá. Tá? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia. Tô louco, são duas horas da tarde, já do sábado, dia 8 de maio de 2021 e nós, tá como? Viu? Tá acabando minhas férias. Deu pra descansar bastante, entendeu? Descansei legal. Ai, fiquei à toa. Com certeza, o tempão hoje não tá com aquela carinha, né? Tá bom, ó. Tá nublado. Beleza. Tá bom, tá bom. Ficando assim tá bom. Não chovendo é o pior, né? Aí agora eu vou sair e vou ter que comer alguma coisa, né? Acho que tem pastel hoje, não deu vontade de comer pastel, vou passar pra comer pastel. Depois você tem que passar no home center, tem que comprar ração pra esse filhote. Que eu comprei uma ração, porque eu não sabia, né? Eu fui no home center esses dias atrás, tá fechando às 7 horas. Eu cheguei lá, acho que umas 7h15, mais ou menos, tava fechado. Falei, meu, e agora? Eles estão sem ração. Aí eu fui no shopping, lá tem uma loja de pet. Eu comprei a ração que tinha lá, mas eles não tão querendo comer. Você acha? Eles não eram enjoados desse jeito, entendeu? Trocavam a ração, eles comiam de boa. Mas eu vou ter que comprar a ração que eles comem normalmente. Vou ter que misturar pra comer essa ração que eu comprei nova. Oh, mas só dá trabalho mesmo. Mas compensa, tá bom? Vou lá então. Eu vou levar vocês comigo, tá bom? E é nóis. Gente, eu tô vendo que esse vlog aqui vai ser só de comida. Sério. Aí eu peguei os pastéis, estão aqui. Aí ao invés de comer no carro, comer lá no lugar, eu já vim aqui pro home center, entendeu? E aqui tem uma praça de alimentação. Eu vou comer lá, sossegado de boa. E eu passei no mercado pra pegar alguma coisa pra beber. Olha aqui agora, daqui é uma embalagem de 700ml. Antigamente eu não tinha, aqui é 500ml, agora tem essa. E o Vili também tem uma embalagem de 350ml. Novidade. E o dia que eu paguei 90 aí... É, com o imposto sai 105ml, ó. 700ml. Então tá bom, vamos comer aqui então os pastéis. Aí aqui é só pra mostrar, né? Eu peguei um pastel de queijo, Um pastel de calabresa e tem mais um churro aqui. E semana que vem, quando eu voltar pra academia, vai ser trash. Vou ter que malhar muito. Pra perder as gordurinhas dessa espelhada. Nossa, comendo pastel aqui agora, sabe o que dá? A gente lembra? Comer pastel de feira. Nossa, sim. Todo em domingo eu comia. Hum, era muito bom. Muito bom mesmo, né? Aquele pastelzinho. A gente tinha um lugar que comia lá em Londrina, tinha coxinha de mandioca. Massa de mandioca. Meu, que delícia aqui. Só na Lendress. A gente tá matando esse lado, né? Tá saindo de jeito. Meu, churros é tudo de bom, né? Olha isso daqui. Mas na verdade eu queria comer aqui esses churros gourmet que tem aqui no Brasil, que eu vejo. Me viu no Ana Maria Broglie experimentando. Caramba. Que vontade. Tem aqui no Japão? Se a gente tiver. E se alguém conhecer, deixa aqui embaixo nos comentários, hein? Pra eu tentar, sei lá, experimentar também. Já tô aqui no home center. Começou o verão. Olha aqui. Besouro. 1528. Tem muito aqui, ó. Aqui eu não sei onde tá. Você acha? A criançada é a minha. Fica louca por esses bichos aqui, ó. Olha. Mas é uma bonitão, né? Mas tadinho. Ficar preso assim. 1528. Olha o tamanho desse, mano. 1980. Grandaço. Olha ali. Um fuquinha, cara. Abacate. Que da hora, cara. Cara, eu fico louco quando eu vejo um fusca. É massa, né, cara? Olha lá. Que bonitinho. Foi a mais linda do mundo. Vamos embora agora pra casa? Ai. Eu já fiz o que eu tinha que fazer por aqui. E aí, pessoal? Já em casa? Galera. Recebidos. Mais uma caixinha aqui. Quero agradecer aqui a Andréia. Do Doce Mania. Adoçando o seu dia. Ela me mandou aqui umas coisinhas pra eu experimentar. Hum. Meu, vontade que eu tava de comer isso, hein? Saudade de comer isso daqui. Vou abrir aqui e fazer um unboxing e mostrar aqui pra vocês. Espera só um pouquinho. Aqui está. Vai ter um... Cartãozinho. Olá, sou a Andréia, da Doce Mania. Estou presenteando a você para adoçar o seu dia e sua vida com pães de mel gourmet. Hum, hum. Que delícia. Olha aqui. Doce Mania. Adoçando o seu dia. Bolos e doces no pote. Aqui tem o Facebook também. Aí eu vou deixar o arroba dela aqui no Instagram. Pra gente ver. Olha o capricho e o carinho. Meu, isso eu falo sempre pra vocês, né? Tudo bonitinho. Tudo embaladinho. Certinho. Olha que coisa mais linda que é esse pão de mel, gente. Meu Deus. Olha esse outro aqui. Pão de mel de minho. Ué, o que é que é que é? Você tem alguma coisa? Pão de mel de paçoquinha. Pão de mel de doce de leite. Caraca, moleque. Deixa eu ver o que é que é. Pão de maracujá. Caramba. Meu. É que deve ser uma delícia. Aí eu vou... Daqui a pouco eu vou pegar, vou experimentar um. Eu tenho que cuidar ainda dos fetes. Tudo certinho. Depois eu venho aqui. Eu vou eleger um aqui. Eu vou apresentar e mostrar aqui pra vocês. Beleza? Vou deixar o arroba aqui da Andréia. Tá? Aqui no Instagram. E também no Facebook. É só procurar lá e... Viu? Dá aquela curtida. Veja, né? O Instagram dela. Veja os trabalhos dela. Veja o que ela faz. Se você gostar, você pega e começa a seguir ela. Beleza? E é isso. Muito obrigado, Andréia. Viu? De coração. Esse carinho aqui. Viu? Tô me sentindo abraçado aqui. Tá? Eu vou matar muito a saudade. Obrigado. Hum, que delícia. Então, galera. Agora são 8h40, mais ou menos. Eu tava assistindo vídeos, essas coisas. Fiz os stories, né? Do pão de mel. Depois eu vou experimentar mais um aqui pra experimentar. Depois eu vou experimentar mais um sabor. Eu experimentei um lá no Instagram. Nossa, o leite ninho é uma delícia. Aí tem mais três sabores ali que eu vou experimentar depois. Aí tinha um peixe. Um filé de peixe congelado ali. Aí eu falo, deixa eu fazer umas isquinhas aqui de peixe. E pra comer, ó. Hã? Hum, é bom, né, cara? Um peixinho frito assim. Hum. Só faltou a cervejinha que eu não tenho aqui em casa. Mas tudo bem. Vamos comer o peixe, né? Vou falar das coisas que eu lembro do Brasil lá de Londrina. Pra quem é de Londrina, deixa aqui embaixo nos comentários. Bar da Mocidade, menino, ali é muito bom. Tem umas porçãozinhas de peixe. Tem uns sashimi ali de curimba, de piapara. Meu Deus, tem purá então? Caramba! É uma delícia. Vai lá. Vai lá. Se você é de Londrina, vai lá, cara. Não conhece? Vai lá no Bar da Mocidade. Tá aberto ainda? Nem sei se tá aberto. Mas vai lá. Vai lá que é muito bom assim, tá? Matando a saudade de ir comendo um peixinho frito. E aí, pessoal? E aí, gente? Tô aqui já. Vou experimentar esse pão de mel aqui. Esse aqui eu peguei o de maracujá, tá? Pra também finalizar o vídeo aqui também. Porque eu tenho que editar ele agora pra colocar ele amanhã. Ah, e outra coisa também. E amanhã é o Dia das Mães. Eu quero desejar a todas as mães que assistam, né? O Cris já pode vir. Um feliz Dia das Mães. Com muita paz, saúde, junto com a família, sabe? Tem aquele almoço, mas a gente tá em pandemia, né? Vamos evitar, então. Vamos todo mundo aí, ó. Mandando WhatsApp, mandando, sei lá, FaceTime. Tudo pra mamãe. Beleza? E é isso. Eu também quero desejar. Mãe, eu sei que você vai assistir. Um feliz Dia das Mães. Com muita saúde, paz. E mesmo estando longe, né? Você mora aqui, ó. No meu coração. Tá bom? Te amo muito, muito, muito. E amo todas as mamães aqui que assistem o Crazy Japão TV. Tá bom? Recado dado e pronto. Agora vamos comer aqui, ó. Mais um pão de mel aqui. Olha isso daqui, minha gente. Vamos experimentar? O cheiro de mel que tá aqui, meu, muito gostoso. Nossa, que diferente. Você sente, né? O gosto do pão de mel. Esse recheio de maracujá. Nossa, nunca imaginei que ia combinar tanto. Que delícia. Olha. Hum, bom demais. Muito bom. O arroba da André eu vou deixar aqui, ó. Na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado a todo mundo que deixou seu like. Deixou seu comentário. E é nóis. Siga-nos nas redes sociais. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Esse foi Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Hasta la vista, baby. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.